Oi, tudo? Eu sou a doutora Rosângela, psicóloga, psiquiátrica, psicopedagoga, psicóloga da família, psicoterapêutica e de decisões informáticas. Também sou especialista em ficar até as 3 horas da manhã acordada vendo vídeo de meninos indianos construindo casas de barro no meio do mato para se divertir. Então, hoje eu trago uma super dica, tá? Pra você que tá pensando em ser coach. Sim, você que quer mudar sua carreira, você que quer ser coach, você que tá pensando em começar aí sua vida como coach. Tem uma dica muito especial pra você que é... para com isso. Não é uma boa ideia, tá? O mundo já tem coach demais, gente. Não aguenta mais. Não faz isso com a sua vida. Porque, assim, você quer ser coach, tá? Você quer ensinar as pessoas a serem bem-sucedidas, ok? E como você faz isso? Fazendo live com um convidado chato e três pessoas assistindo. Um pouco estranho pra gente, não é mesmo? E tá bem chato tanto coach aparecendo toda hora e gente que falando que pode ensinar a mudar de vida. Só que a gente sabe que a sua vida não tá legal, tá bom? Sim, tô falando com você mesmo. Chega de curso de PNL, chega dessas coisas. Não tem por que fazer isso. Tá muito chato. A gente pula todos os seus stories e a gente também dá muita risada quando você fala de pagar os seus close friends. Porque a gente sabe que ninguém paga. Uma outra coisa que é legal também é você parar de comprar seguidores, tá bom? Tá bem chato isso. Porque você tem 20 mil seguidores. E tem uma foto sua da semana passada que não tem nenhum comentário. Um pouco estranho, não é mesmo? E olhar seus seguidores, eu vejo que você tem um público alvo, um público bem ativo na Arábia Saudita, né? Na Líbia. Alguns seguidores de outros países que não tem nenhuma postagem. Achamos um pouco estranho. Então, já tá na hora de parar. Porque ninguém é bobo. Então, agora que eu dei a dica para os coaches, eu vou dar a dica pra você que segue esses coaches, tá? Chega, gente. Essas pessoas são desequilibradas e completamente loucas. A gente estuda a vida inteira para ser psicólogo. Tá sempre lendo, sempre fazendo acompanhamento com você. E essas pessoas pegam frases feitas de perfis do Instagram, do Facebook. Se você avaliar, vai ver que as frases são muito parecidas com as frases de bom dia que a sua tia te manda no WhatsApp. Não tem algo estranho nessa história? Então, chega dessas frases vazias de coach, porque a gente não tá aguentando mais, entendeu? E tem algumas coisas que os coaches falam que irritam muito. Por exemplo, nunca desista. Ah, nunca desista. Não desista, você está quase lá. Ai, o que faz a diferença é você não desistir. Olha só. Às vezes, você precisa desistir. Sim, às vezes você não tem talento para aquilo, ou você não vai saber fazer, ou está tudo errado e você não tem condições. Eu, por exemplo, se eu quisesse ser a cantora, né? Se eu quisesse lançar um CD de funk e alguém ficasse me falando, não desista, não desista, me prejudicaria. Pois eu teria que desistir para seguir a minha vida, tá? Essa história de, ai, tem que acordar às 5 da manhã para vencer. Não tem, gente. Não tem nem quem vencer. Porque isso é uma loucura de ter que vencer, né? A gente tem que viver a nossa vida como a gente achar melhor. Quem dirá acordar às 5 da manhã? Ninguém é feliz acordando nesse horário se não precisa acordar. Então, chega de coaching. Chega de empreendedorismo. Chega disso. Que está muito chato, tá bom? Então é isso. Eu sou a doutora Rosângela. E te espero todo sábado, às 4h37 da manhã, na minha live sobre mecanismos artificiais para segurar cabeças retromotoras na saúde emocional de cada passageiro de um avião pequeno. Até semana que vem. E tchau, tchau. Gratidão. 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 Obrigado.